E aí galera, Alexandre Leps aqui, dando continuidade a nossa série de Monster Hunter Rise. Meus amigos, hoje vamos fazer aqui uma missão chata pra Dedell, falta o Bisraten pra gente completar aqui os monstros únicos das missões de 5 estrelas do rank elevado. Esse bicho é muito chato de enfrentar de Longsword, muito chato, porque ele não para quieto, né mano? Ele literalmente não para quieto, porque o tempo inteiro jogando coisa em você, fica muito difícil de counterar com a Longsword, com um bicho tão inquieto como ele, né? Mas é isso, esse vai ser o vídeo, espero que vocês gostem, a gente vai jogar na brutalidade aí. Vou tentar ficar colado o máximo de tempo no monstro e vamos ver o que vai dar. Pelo menos essa vai ser a estratégia, beleza? Então, bora pro fight? Bora lá! Vamos ver onde ele tá. Tá no 2 aqui. Rapaz, que grito rápido. Começou as palhaçadas. Jogar a coisinha. Um, dois, três. Ah! Saia de perto! Vamos pegar esse time, esse giro dele pra ser perto. Ae! 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 Opa! Ae! Ae! Boa Boa Segura aí, Indord Segura aí Boa Segura aí Segura ele aí, Indord Caiu Vai, vai, vai Nossa, doeu, hein Eita, que ele ficou bravo agora Tom, Tom, Tom Correu, empanhou demais Quando ele foi, quando ele foi Até esqueci de usar a Mega Pilo Hum, que bom Gato, é Boa Boa, 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 boa Tentamos Ui, era pra ter jogado pro lado, velho Vai, pegou Pelo menos pegou o quarto, gente Tava, né Fica quieto aí, mano Caralho Como assim, você tava preso? Que roubo, velho Tava no Cé da Férrea Quebrou o Cé da Férrea Bora Um, dois, três Mais um, hein Foi Foi Na cabeça agora, hein Boa Gritar Feito louco aí Quem vai brigar E aí Decidam suas vidas, hein Não Pelou o último hit ali Já vem ele jogar as coisinhas dele De novo Vem cá, vem Vem cá Olha isso Correu Correu Fogado Ezra Oidencia Fogado Fogado Cidam Correu Elas Cidam Fogado Cidam 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 Um, dois, três, quatro. Tá cansadinha, tá? Tome. Tome. Ah, não pegou. Tá cansadinha, né? Uma hora acaba a pilha, né? Tome. 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 Contra-ataque pra você morrer com estilo. Tome. 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 as contas né acho que deve ter sido a arma do dog e do do gato tá morto rapaz quando eu fizer uma build caprichado com muito reforço eu vou voltar aqui para te bater mais com essa beauty que eu tenho aqui foi o que deu no momento mas vamos lá esse aqui são os equipamentos que estou usando o momento é 145 de ataque 70% de afinidade estamos com o nível 7 crítico 2 de exploração de fraqueza ficou faltou um nível de ladrão de bolinho por isso que estava demorando para alcançar né para pôr mais um nível aí ficaria mais interessante e esse foi o vídeo meus amigos eu espero que vocês tenham gostado tá o próximo vídeo agora já vai ser os monstros do 16 estrelas o bicho vai pegar beleza você não por aqui ficou um vídeo para se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo ativa o sininho aí do youtube deixe comentário também para fortalecer se puder comentar para outras pessoas eu agradeço demais mas vou ficando por aqui espero ver vocês nos próximos vídeos forte abraço valeu e fui